O Web Rádio Sertão Oeste, agora são 2 horas e 13 minutos, é com pesar que noticiamos aqui na nossa Web Rádio o falecimento da neta e da babá do ex-prefeito de Oricuri, Bibi Coelho, aconteceu um acidente trágico entre o município de Santa Cruz da Venerada e mediações ali de Oricuri. Santa Cruz, Oricuri, muito triste essa notícia, o ex-prefeito de Oricuri, Bibi Coelho, onde esse trágico acidente resultou na morte da babá que estava no carro e da sua netinha, um bebê, uma criança. Então, a Fundação Sertão Oeste, em nome da nossa Web Rádio, Rádio Sertão Oeste, nós divulgamos essa nota de pesar e toda a nossa equipe deseja nossas condolências à família, à família enlutada. E é isso aí, gente, continue aí na nossa Antoninha, na nossa Web Rádio. Agora são 2 horas e 15 minutos. E aí Obrigado.